Bem, eu preciso te perguntar duas coisas, porque, de novo, vocês não estão prestando atenção nos braços. O que é ok, mas o mais importante é os seus pés. Repetindo a mesma coisa, não pode mexer a ponta do pé. Ele mencionou isso no chute, mas no soco também não pode. Dá o passo para socar, não pode mexer a ponta do pé. Outra coisa é quando vocês vão virar para trás. Então, em vez de levantar para girar, joga o peso do corpo para trás e puxa da frente. E muita gente fazendo assim. Então, o que você tem que fazer é o seu colapso, isso é o seu colapso. E o seu colapso aqui, bem. Ok, o seu colapso aqui. Ok, o seu colapso aqui. Parece um colapso aqui. Parece um colapso aqui. Esse é o colapso aqui com o colapso. Esse é o colapso. Observe. E então eles阿 Ae, 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 ae.